Em primeiro lugar, presidente, quero estabelecer uma preliminar. Não há o compromisso do governo com o veto da presidenta Dilma. Senador Juca, há instantes atrás, me dizia que não estando a presidenta em Brasília e não podendo fazer contato com ela, não poderia se comprometer com o veto. Na minha já longa carreira política, nunca vi uma esdruxularia semelhante a esta proposta que nos vem da Câmara Federal. Em primeiro lugar, absolutamente desnecessária. Existe o Ministério do Turismo. Uma força-tarefa seria suficiente para realizar todas as medidas necessárias à preparação do Rio de Janeiro para a Olimpíada. Desnecessário o projeto. Uma autarquia sui generis. Uma autarquia na qual a presidenta da República nomeia o presidente e não pode demiti-lo. A presidenta que nomeia ministros e demite ministros não pode demitir o presidente de uma autarquia que sequer tem o seu nome submetido ao Senado da República, como, por exemplo, o presidente do Banco Central. Imaginem vocês se as autarquias e as empresas públicas passassem a ter presidentes indemissíveis. Mas não fica só por aí. É uma autarquia que resulta de uma associação entre o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a União. Mas essa autarquia passa, por um artigo que é o sétimo, a administrar aeroportos do Brasil inteiro, com uma característica especialíssima, não respeita mais as licitações. Pode prorrogar prazos de free shops e áreas concedidas ao sabor do desejo do seu presidente que não pode ser demitido. Pode baixar preço, pode alterar contratos, pode tudo sem nenhum respeito a 866 e ao direito. Mas, mais do que isso, no capte da proposta colocada, do PLV colocado pela Câmara, tem outro pendurucalho sensacional. Nós estamos aprovando um anexo que muda a lei de licitações, que não veio da Câmara anexado ao projeto. Eu me recuso a votar o que não conheço. E essa deveria ser a posição de todos os senadores responsáveis nesse plenário. As prerrogativas concedidas ao presidente desta autoridade olímpica são prerrogativas que estão sendo retiradas e talvez não sejam tão intensas do cadáfio na Líbia. É a impunidade absoluta, é a indulgência plenária que não se submete nem mais ao crivo da presidenta da República. É rigorosamente impossível que essa esdruxularia seja admitida e votada no Senado da República. E vejam vocês, eu estou falando aqui como base do governo, apoiador e admirador da presidente Dilma. E me espanto quando não vejo um gesto do governador do Rio de Janeiro ou do prefeito da cidade do Rio de Janeiro que sofrem pelo projeto uma capte de minúcio máxima, porque a tal autarquia revoga o governo do Rio de Janeiro e a prefeitura da cidade. Não consigo entender como tivemos na admissibilidade apenas 10 votos contra. Isso não é ser base do governo. Isso é anarquizar e desmolarizar o Senado da República. E este caminho de passividade bovina não é um caminho recomendável para que a Dilma faça o bom governo que nós esperamos.